E é uma alegria mesmo estar entrando na sua casa e poder partilhar, poder partilhar a palavra de Deus com você, principalmente nesse momento tão difícil, delicado que a nossa nação tem vivido, tem passado. Nessas últimas semanas nós temos visto muitas coisas sendo reveladas. Nós achávamos que estava tudo bem, que estava tudo ok, mas na verdade era uma podridão só. O Senhor tem uma mensagem para nós, o Senhor tem uma promessa para nossas vidas. E é sobre isso que eu quero falar para você. Agora há pouco, a Lourdes Maria falava sobre o poder da palavra. Isso a Bíblia já dizia há muito tempo atrás, há muito tempo. Nós aprendemos na igreja que a maledicência, ela traz muita maldição para nossas vidas. E dentro desse contexto que estamos vivendo na nossa nação, dentro de tudo isso que estamos vivendo, o que você tem dito sobre o teu país? O que você tem falado? O que você tem proferido? Quais as palavras você tem lançado sobre os nossos líderes, os nossos políticos, governantes? Será que você tem abençoado? Será que você tem rezado pela tua nação? Colocado o teu país nas suas orações? Eu quero cantar uma canção, que ela veio diretamente do céu. Para alertar o nosso país, a nossa nação, de que precisamos rever alguns conceitos em nossas vidas. Os nossos atos, os nossos pensamentos, e também, ou se não, por que não dizer, principalmente as nossas palavras. Escute essa canção, o Senhor tem desejo de sarar a nossa nação, mas Ele quer começar por mim e por você. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Se a minha face buscar, se arrepender dos seus maus amigos, eu ouvirei o céu, perdoarei os seus pecados, Sararei a sua terra, sararei o Brasil. Escute mais uma vez. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Se a minha face buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, Sararei a sua terra, sararei o Brasil. Sararei o Brasil. Sararei o Brasil. Sararei o Brasil. Sarareio Brasil Sarareio Brasil Sarareio Brasil Enche esta nação com teu poder 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 Sarareio Brasil Eis a promessa do Senhor Sarareio Brasil 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 Enche esta nação com o Teu poder Enche esta nação com o Teu poder Enche, Senhor, a nossa oração com o Teu poder Enche esta nação com o Teu poder Sarareio, Brasil, Sarareio, Brasil Sarareio, Brasil, Sarareio, Brasil Sarareio, Brasil, Sarareio, Brasil Sarareio, Brasil, Sarareio, Brasil Você aí na sua casa, cante, enche Enche esta nação com o Teu poder Enche esta nação com o Teu poder Enche, Senhor Enche esta nação com o Teu poder Enche esta nação com o Teu poder E como eu dizia, essa canção Ela foi inspirada Diretamente da palavra do Senhor para a nossa nação neste tempo Se você quiser, pegue a sua Bíblia aí na sua casa Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14 Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14 O Senhor fala assim Se o meu povo Se o meu povo Você se considera Parte do povo do Senhor Ele já começa então falando para você Você que está na sua casa É para você mesmo que Deus está dizendo Se o meu povo Sobre o qual foi invocado o meu nome Se humilhar Se procurar a minha face Para orar Se renunciar O seu mau procedimento Escutarei Do alto do céu E sararei A sua terra Olha só a promessa do Senhor Para nós Para a nossa nação Para mim Para você Escute Escutarei do alto do céu E sanarei Sua terra Veja bem Que o Senhor está falando Para o seu povo Eu sou parte do povo E você também Nós dizíamos aqui Sobre a situação A situação da nossa nação Os problemas políticos Os escândalos políticos Que tem Pipocado Todos os dias Nos noticiários Mas eu quero dizer uma pergunta Quero fazer uma pergunta para você E seja sincero Você acha mesmo que o nosso problema É a política Será que são somente os políticos Como tem sido a nossa conduta Como tem sido A nossa família O que temos colocado dentro da nossa casa O que você tem permitido Que entre na sua casa E que influencie Na educação Na formação dos seus filhos Algum tempo atrás Nós Permitimos que os crucifixos Fossem tirados Dos departamentos públicos Eu estou falando aqui gente Nós como nação Nós começamos a nos distanciar De Deus Nos distanciar Da graça Da bênção Dos planos que Deus tinha Para a nossa nação Começamos a aceitar Costumes estrangeiros Começamos a fazer pactos Com ideias Que iam de encontro Aquilo que nós acreditávamos Que iam e vão de encontro A nossa fé Vamos aceitando A ideia do aborto Vamos aceitando A ideia do divórcio Da traição Vamos aceitando Tudo isso Como parte Como uma coisa natural Como se fosse uma coisa Normal Nas nossas vidas E claro que existem Muitas outras coisas Que fomos permitindo Porém Nós permitimos Nós como nação Permitimos Nos distanciar De Deus Deus sempre esteve Com seus braços abertos Deus sempre esteve Do nosso lado Para nos purificar Nos transformar Fazer de nós Fazer de nós Nação brasileira Uma grande nação Uma nação Abençoada Porém Os nossos costumes Foram contaminados E nós aceitamos isso Mas hoje o Senhor Está nos alertando Hoje o Senhor Está nos trazendo Para onde nós Não deveríamos sair Ele diz Se o meu povo Se humilhar Se humilhar É reconhecer O seu erro Meus irmãos Nós temos que fazer Como aquela Aquela mulher Aquela pecadora Que se lançou Nos pés De Jesus E lavou Seus pés Com as suas lágrimas E enxugou Seus pés Com o seu cabelo Porque ela estava Profundamente Arrependida E o arrependimento Nos leva A se humilhar Na presença de Deus Nossa Mas temos que Nos humilhar Quem somos nós Para não nos humilhar Quem é você Para achar que você Não deve se humilhar Perante o Senhor Eu preciso me humilhar Você precisa se humilhar Nós Como nação brasileira Precisamos Reconhecer os nossos erros E voltar Para o Senhor Nos humilhar Nos lançar Na presença de Deus Pedir perdão Pedir Senhor Misericórdia Da nossa nação Misericórdia Por aqueles que estão Fazendo atrocidades Na nossa terra Nós como nação Precisamos rezar E pedir o perdão Ao Senhor Mas somente Nos humilhar Não Não vai mudar Nada Precisamos Como o Senhor Disse Se o meu povo Se humilhar E buscar A minha face Para orar É preciso Levantarmos Em oração Não adianta Ficarmos Maldizendo Xingando As pessoas Xingando os políticos Maldizendo a nossa vida Que a nossa vida A nossa família Tem sido Está tudo errado E xingamos o nosso filho Discutimos com a nossa esposa Nisso Não adianta nada Cientificamente comprovado Nós vimos aqui A Lourdes falando Ai irmão Precisamos orar Precisamos abençoar A nossa nação É preciso voltar Na presença de Deus Para nos Redimirmos Mas também Para orar E a última coisa Que o Senhor Pede Que precisamos Renunciar O nosso Mal Procedimento Isso é uma coisa Muito particular Eu sei Que eu preciso Renunciar Você também sabe Que você precisa Renunciar Para ser Mais de Deus Se todos nós Cumprirmos Essas Três regras Que o Senhor Está nos dizendo A promessa Do Senhor É de uma restauração É de sarar A nossa terra É de sarar O nosso país A corrupção Não está Infelizmente Não está Só no parâmetro Político Mas Está lastrada No nosso país Você sabe Muito bem Diz E nós Precisamos Recuperar A nossa A nossa nação Recuperar O nosso Nosso orgulho De sermos Filhos de Deus Na presença De Deus E eu convido A você A entregar Entregar As suas Dores Como filho de Deus Eu quero que você Agora entregue As suas dores Junto com as suas dores Os seus defeitos Os seus Aquilo que você Precisa renunciar Aqui Na TV Evangelizar Nós temos A campanha Tão linda Sobre A campanha Das Santas Chagas Do Senhor Que está ali Eu quero Clamar Junto com você Sobre nossa nação O poderoso Sangue do Senhor Sobre nosso país Quero que Convidar você Junto comigo Nesse momento A entregar A nossa nação Aos pés Da cruz do Senhor Porque Primeiro nome do Brasil Antes de ser Brasil Ele é Terra De Santa Cruz Cante comigo Eu clamarei Eu clamarei O poderoso sangue Do Senhor Sobre mim E as cadeias Que me cercam Irão cair E meu louvor Cantarei E lutarei Com a unção Que o Senhor Deu para mim Nem as remotas Situações Vão resistir Não vão resistir Eu entregarei As dores Que guardei Aos pés Da Tua cruz E confiarei Já não há O que temer Por Tuas chagas Posso crer Na vitória É isso mesmo Eu convido a você Entregar as suas dores Que todo esse tempo Tem gerado na sua vida Talvez você tenha passado Dificuldades Talvez você tenha passado Por grandes necessidades Só tem maldito Só tem Amaldiçoado A sua vida Com palavras Com xingamentos Mas hoje o Senhor Ele quer que você coloque A sua dificuldade Nos pés Da cruz dele Que você deposite A sua confiança Nas chagas de Cristo No sangue do Cordeiro Que tudo pode vencer Cante comigo Eu clamarei Vai Eu clamarei Poderoso sangue Do Senhor Sobre mim E as cadeias Que me cercam Irão cair E meu louvor Cantarei E lutarei Com a unção Com a unção Que o Senhor Deu para mim Nem as remotas situações Vão resistir Não vão resistir Cante comigo Eu entregarei Eu entregarei As flores que guardei Aos pés da tua cruz E confiarei E confiarei Já não há o que temer Já não há o que temer Por tuas chagas Por tuas chagas Posso crer Na vitória Uma mesa Uma mesa farta Uma mesa farta O Senhor preparou Diante dos meus inimigos Minha taça O Senhor Transbordou Eu posso ver Eu posso ver Eu entregarei As flores que guardei Aos pés da tua cruz E confiarei Já não há o que temer Já não há o que temer Por tuas chagas Posso crer Na vitória Eu entregarei Eu entregarei Eu entregarei As flores que guardei Aos pés da tua cruz E confiarei E confiarei Já não há o que temer Por tuas chagas Posso crer Na vitória Eu queria pedir Para que Vocês focalizassem o quadro O quadro de Jesus Onde está a chaga dele E você aí dentro da sua casa Cante Já não há o que temer Por tuas chagas Posso crer Na vitória Eu quero fazer uma oração Junto com você Senhor Atendem a nossa oração E ao nosso pedido de misericórdia Ó Senhor Meu Deus Ouve o clamor E a oração Que fazemos hoje Na tua presença Que os teus olhos Estejam voltados Dia e noite Para o Brasil Por suas santas chagas Jesus Libertai-nos De toda influência Maligna Senhor Deus Que os teus olhos Estejam abertos E os teus ouvidos Atendos As orações Feitas neste país Colocai esperança Em nossos corações Neste tempo de crise E dai-nos união Senhor Não sabemos Em quem confiar E no que confiar Por isso Depositamos Toda a nossa confiança Em ti Senhor Nossa vitória Não virá De carros E cavaleiros E espadas Mas sim Do teu auxílio E da tua proteção Nossa Senhora Das redes vazias Do rio Paraíba Que trouxe a esperança E a fé Para todos os pescadores Reapareça em nossa história Trazendo prosperidade E paz Para o teu povo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto